Você quer saber qual é o motivo que você não vende como afiliado? Fica até o final desse vídeo aí que estarei falando sobre isso. Fala, vereador, tudo bom? Joe Mitsuda. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais por que você não vende como afiliado. O principal motivo é porque você pensa apenas na venda, você não pensa no cliente. Ou seja, para você vender como afiliado, você tem que criar um relacionamento com a pessoa que você está atendendo, para quem queira procurar sobre um determinado produto. Por exemplo, se você vende um curso de marketing digital. Eu sei que para quem está começando no marketing digital de início, é a pessoa que quer ganhar dinheiro, quer fazer venda, quer fazer sua primeira venda ou até mesmo aumentar suas vendas como afiliado. Porém, muitos se esquecem que aquela pessoa que está investindo dinheiro nisso, ela também quer isso e ela também não quer gastar dinheiro à toa, como você também já teve esse dia. Então, para você não cometer esse erro que a maioria das pessoas que começam com marketing de afiliados, elas cometem, não vender para você não vender, digamos assim. Eu sei que é um trocadilho de palavras, mas é a pura verdade dentro do marketing digital. Porque muitas vezes a pessoa pensa apenas em vender para a pessoa. Ela não pensa em qual benefício ela pode dar para essa pessoa que está procurando esse tipo de produto. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui fazendo umas reformas no meu escritório. Aqui é uma parte do vidro, eu vou colocar aqui. Desculpa aí a bagunça, galera. Aqui é o meu aparador que eu comprei aqui para a minha empresa. Aqui é os nichos que estavam lá atrás. Não sei quem me acompanha já há um tempo aí no meu escritório. Aqui nesse canto aqui tinha um nicho que eu coloquei aqui, vários livros. Aí eu comprei também esse spot aqui. Aqui é um spot que eu estou gravando aqui. Eu gravo aqui e a imagem, a imagem não, a luz bate no meu rosto. Então tudo isso foi fruto do marketing digital. Aqui está o ar-condicionado também aqui em cima. Tudo isso foi fruto do marketing digital. Está meio bagunçado aqui o escritório, mas isso foi tudo fruto do que eu trabalhei. E é isso que eu estou falando para você. Você não pode fazer dessa forma de apenas querer vender. A partir do momento que você começa a tratar a pessoa como a pessoa mesmo, sabe? Pessoa que tem problemas, pessoa que quer resolver o seu problema, mas não apenas ganhar dinheiro em cima dela. Mas quando você, mesmo você não vendendo, um bom empreendedor é aquele que também não vende. Ou seja, aquela pessoa que está passando dificuldade, aquela pessoa que está precisando daquele dinheiro e vai tirar esse dinheiro para poder tirar o dinheiro da mesa da pessoa lá, do alimento da família dela. E você vai falar o seguinte para ela. Falei só, você quer dinheiro rápido ou você quer procurar crescer dentro do marketing digital, mas não pode e você busca um dinheiro mais rápido. Muitas das vezes eu falei para a pessoa procurar um emprego. Porque a partir do momento que ela estabiliza a sua vida financeira, ela começa a raciocinar um pouco mais. Ela começa a juntar um dinheiro que ela não precisa mesmo realmente para investir num curso, num treinamento ou em algum produto que ela precisa. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então, não venda para vender. Esse é o grande segredo do marketing digital, porque muitas pessoas pensam que é apenas um produto estar vendendo esse produto para as pessoas. E não é dessa forma. Na verdade, você tem que se relacionar com ela e ajudar ela para solucionar um problema que muitas vezes você pode solucionar sem vender o produto. Você está entendendo? Assim você cria um relacionamento, confiança com a sua audiência e assim, quando ela precisar comprar um produto, tenha certeza que ela vai comprar com você. Então, essa aqui é a minha dica rápida. Eu acabei gravando esse vídeo rápido. Eu estava fazendo os trabalhos. Eu sei que eu preciso fazer um vídeo um pouco mais detalhado, um pouco mais com uma cena atrás, um vídeo um pouco mais longo, mas eu sei que essas sacadas também vão servir muito para vocês, porque servem para mim, serviu para mim. E essa dica também eu estou deixando para vocês, porque eu sei que vai servir para você também que está assistindo esse vídeo. Então, eu fico por aqui. Daqui a pouco eu vou montar aqui o meu aparador. Está uma bagunça aí também, porque eu sei que durante o tempo, olha como está ficando bonito o meu escritório, galera. Então, isso aqui foi tudo fruto do marketing digital, dos meus negócios online e também dessa dica que eu estou passando para vocês. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.